Música Encontros, festivais e portais online que trabalham com a difusão e circulação de produtos culturais brasileiros no exterior podem participar do prêmio da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Serão selecionadas 20 iniciativas que podem receber até 90 mil reais cada. Do total, o prêmio vai dar 1 milhão e 800 mil reais para as atividades. Podem concorrer pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos e que tenham experiência cultural comprovada. O prazo para inscrição é até o dia 4 de dezembro. O edital completo e a plataforma para se inscrever estão na página do Ministério da Cultura na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.